Perpétua sumiu? Escafedeu-se e desapareceu no ar. Parece que ela foi vista lá pelas bandas de São Gonçalo, mas ninguém sabe direito. Coitada de Perpétua. Sabe que apesar de tudo eu tenho pena da tribo fu? Ah, eu ouvi falar, não sabe, de uma mulher que desapareceu do mesmo jeito lá pelas bandas de Alagoas, uma tal de Cidinha, que era tão mequetrefe que nem a tua irmã. Naquela hora, lá na igreja, eu pensei que tu fosse revelar o segredo da tal caixa branca. Dizer o que tem lá dentro. Bom, agora que Perpétua sumiu, foi-se embora. E por que não? Então é isso? Oh, meu Deus, que coisa horrorosa. Só queria saber como é que ela conseguiu. Da Tavênia, quero saber quem é que tirou isso pra ela, né? Só pode ter sido um especialista que empalhou. Denúnia que deve ser assim. Mas o que é que ela fazia com isso? O que eu sei é que ela... Aí ela conversava com esse aí. Chorava. Agora eu entendo por que que ela era tão maluca. O melhor que tu faz é dar um sumiço nisso, nisso, nessa coisa aí. Vou dar assim, dona menina. Eu vou enterrar. De preferência, é o lado do major. Que é pra ver se finalmente o coitado descansa em paz. E a Scania, pelo menos ele ouviu? Bom, ele me tratou muito mal, é claro. Mas também tô um pouco me ligando. Não tô fazendo isso por ele, tô fazendo isso por mim. Tá bem, cabrita, tá bem. Continue mentindo pra si mesma, se isso lhe faz bem. Mas não fique preocupada, não, que eu vou fazer o que tu quer. Vou me despedir de mangue seco. Na volta, pego esse bendito projeto, levo pra São Paulo e apresento pros magnatas amigos meus. Eu faço a cabeça deles. Eita, tem uma hora que fazer aqui. Então, se fosse possível, gostaria de ir contigo pra São Paulo, passar uns tempos lá. Madonha, isso é uma maravilha. Porque sendo tu a dona das terras, fica muito mais fácil pra mim apresentar o projeto, negociar. E tu, Leonora, vai fazer o quê? Eu já decidi. Não vou voltar mais pra São Paulo, Tita. Daqui do Agreste eu não saio nunca mais. Eu vou ficar.